E hoje a gente vai falar sobre caminhar, sobre andar no palco, em cena, saindo de uma sequência de aula Como é que o bailarino deve andar? Na verdade, é diferente Fala, poxa, mas andar é só andar Não, não é de só andar, tem alguns segredos aí, tá? Bom, quando a gente vai pensar em caminhar, tanto em cena, quanto na sala de aula A gente vai pensar sempre da mesma maneira Primeira coisa é, tem que ser andeada Não tem como um bailarino, uma bailarina clássica, andar andedando Sim, ou seja, com as pernas fechadas Precisa ser com as pernas viradas para fora São as pernas, não é só os pés Então, vamos supor que eu vou entrar Vamos supor que aqui é meu palco E eu vou entrar em cena Sou uma bailarina linda, maravilhosa E estou dançando de meia ponta, ok? E vou entrar em cena Eu não posso, de forma alguma, entrar em cena Pisando para dentro Olha a imagem que você está tendo Meu Deus do céu, que está a pessoa mais horrorosa desse mundo Tá? Isso não pode, ok? Ok? Agora, andeora Olha que coisa mais linda Andeora E, andeora Andeora Tudo bem? Pés virada para fora É outra coisa, tá? Uma outra coisa também Eu falei que ia deixar duas É, por exemplo, eu tenho que chegar nesse lugar Então, eu tenho que chegar ali Então, eu tenho que chegar ali Uma coisa é eu sair da mesma direção Estou andeora Você está me vendo andeora aí? Sim? Isso é uma coisa, tá? Eu preciso de muito andeor Para você me ver andando retinho Para chegar para o meu lugar Outra coisa É uma diagonal Estou lá Meu lugar é lá E eu vou andar Andeor A diagonal Meu andeor não mudou O ângulo que você está vendo Que o meu público está vendo É que mudou E isso muda completamente o meu caminhar